Oi pessoal, agora a gente chegou, a gente vai lá no Build-A-Bear, então vamos lá! Explica o que é o Build-A-Bear. É o Build-A-Bear onde a gente faz ursinhos de pelúcia. A gente escolhe roupinha pra ele se vestir, sapatinha e acessório pro cabelo. Legal. Olá, olá! Como você está? Bem. Eu estou feliz de estar lá. Muito bem. Olá! Eu nunca estive aqui. Nunca estive aqui. Queria me dar um 20 de roupas de trabalho? Eu já sei como é porque eu já assisti um vídeo no YouTube. Então, você quer me dar um 20 de roupas de trabalho? Sim. Ou você quer me dar um 20 de roupas de trabalho? Ok. Vou pegar minha cabeça. Ok. Então, primeiro, você deve ter um 20 de roupas de trabalho. Então, você pode me dar um 20 de roupas de trabalho, com um 20 de roupas de trabalho. Tudo vai ser assim, isso vai ser como esse. Isso vai ser assim. Você tem que ir para o marinho. Você tem que parar de fazer uma coisa de trabalho de trabalho. Você pode deixar um 20 de roupas de trabalho. Você não pode usar um barça de vergonha, então eu vou lá e você não pode usar o leque de vergonha. Você sabe? Você sabe? Ok, no computador, você tem que fazer um barça de vergonha para o teddy bear, então você precisa saber como você quer. E aí você pode usar o coloque de vergonha para vergonha. Então você pode usar o barça de vergonha. Você sabe o que você quer dizer? Sim, sim. Nós temos que procurá-lo para o Troll. Então você pode ver aqui. Você sabe o meu pequeno Pony? Sim? Nós temos Trolls. Ela parece assim. Nós temos a Disney Bear que tem na frente. A Disney Bear. Eu também me perguntei onde está o branco. O outro, nós não temos. Nós temos esse. Mas eu posso pedir uma das mulheres para ir 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 para ir. Eu posso te mostrar mais. Você quer essa ou a outra? A pink one é o que está a vermelha. A pink one é o que está a vermelha. Tem certeza? É esse aqui mesmo que você vai querer? Você gosta desse ou desse? Esse. Ah, você está me desculpando! Então você gosta desse ou desse? Fique o material, tem dois material diferentes. Você vê? Esse é mais gostoso, filha. E agora, é esse ou esse? Vamos colocar os dois juntos. Esse é para o seu... Eu quero esse. Você não quer esse. Eu não quero esse. Ok. Você vê? É muito simples. Vamos lá agora encher, né? Ok. Você quer um som dentro da sua bolinha? Ou você quer gravar sua mensagem? Eu quero um som no meu bolinha. Você quer um som no meu bolinha? Vamos lá e vamos lá e vamos lá. Ok? Ok. Então... São simples. Eu amo você. Eu amo você. Ou é um pequeno giggle. Ok? Ok. São simples. São muito mais gostoso. São muito mais gostoso. Você pode fazer isso. Como você quer? É um pequeno giggle. Não. Não. Ok. Ah... Mint. Você gosta de mint? Não. Não muito. Não muito. Ok. Então você tem que mudar sua roupa. Hum... Bubblegum. Pode provar mais uma vez para ter certeza que esse é o certo? Sim. Quer colocar o seu ursinho? Sim. Então tá. Tudo bem. Então tem que sair do meuunto. Ok? Estou indo muito bem. Lago é aqui. Não é conforme vou fazer isso. Não. Não es Didri. Greater. O que é? doesri. Uma situação de carro Si Pose. Uma mudançaban Sudela com Qualquerayanlo. Essa é sua mãe. Uma mudançada. Para dizer essa Não quer deixar ela mais molinha? Ou tá bom assim? Tá bom Tá bom? Eu vou pegar esse aqui, posso ter o cheiro dentro? Ou você quer manter o cheiro dentro do seu cabelo? Você quer no cabelo, então quando você vai cheirar, você vai cheirar? Ou você quer em sua cabeça, então quando você vai cheirar, você vai cheirar? No cabelo Ok Estou bastante emocionada Então, qual o seu nome? Um cabelo de cabelo Ok, então você vai esquecer E o que ela está comendo? O que você gosta de comer? Carrots Cabelo de cabelo Cabelo de cabelo Cabelo de cabelo Esse aqui dentro Pode sentir de mim? Ooooo Você quer algum dos cabelo de cabelo de cabelo? Ou não? Eu quero os cabelo Eu vou pegar o cabelo de cabelo Eu vou pegar o cabelo de cabelo Você é chiquinho? Você é chiquinho? Oh, vamos, mamãe, ela é chiquinho Não Eu vou pegar o meu coração, então ela vai ter todos os segredos Eu vou pegar o cabelo e o cabelo de cabelo E agora nós vamos jogar como um cabelo três vezes Eu vou pegar o cabelo de cabelo Um, dois, três Eu vou pegar o cabelo de cabelo Eu vou pegar o cabelo de cabelo Eu vou pegar o cabelo E você sabe como usar o computador? Não? Não, vamos fazer alguns computadores hoje. Vamos fazer um computador. Ela sabe muito? Sim? Eu posso ver ela mesmo. Agora vamos lá. Vamos lá. Então, quando vamos pegar ela, eu vou pegar ela. Vou pegar ela. Pegue a mão de sua mão. Vou pegar ela aqui. E eu vou escrever o meu nome. Como se chama? Como se chama? Ok? Perfeito. Pegue a mão de sua mão e pressa continue. Aqui. Aqui. Ok. Isso é o primeiro time de ver? Sim ou não? Ok? Aqui. O meu primeiro nome é o primeiro de vermelho. Você é o primeiro de vermelho. Porque o vermelho vai colocar a mão. Ok. O que você gostaria de vermelho? Você está procurando algo para o seu papo? Ok. Você precisa de um vestido onde você vai? Não. Onde você vai? O seu papo vai? A garota. 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 O papo. Hum. Acho que acho que a quarta. Quanto é queuckoiz? Quanto? Quanto? Quanto de 16? Quanto de 16? Ordat. Quanto de 17? 1,9 então tem 15,50? Eu subsidiado de Dianna. Quanto de 15,50? Pronto? Escolheu tudo? Olеди tudo? Zou копoou. E também, enquanto eu quero colocar o acessório, eu posso colocar esse. Deixa eu ver quanto quer. Dois. Muito barato. Vamos? Falta o dinheiro? Então vamos lá pagar. Right? So this is going to look beautiful. So this is going to look beautiful. Put her over here. Put her over here, so you're going to see what you're doing in the back. Okay? You see, there's still the white thing over here. Okay? What else? It looks pretty. I don't know what it's going to look like. Yeah? Thank you. Which color do you own, Nicole, do you want? Gold. And? Gold. Pink and blue, yeah? Am I going to bring the whole thing home? Of course you're going to bring it. But which one do you want to wear it right now? That's a beautiful thing. Do you want this one like this, and this one like that? Yes. Okay? What else? Do you want this? Say, make it double over here. and you put it on the table. And you put it on the table. That's it, put it on the table. Look, there's another one in there. Another one, in the table. Mostra aqui pra mãe? Vire? Uau! E como você diz? Obrigada! 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 A gente vai cuidar de você, Teddy Bear E tem um especialista para você também A gente vai cuidar de você